Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, meu, o nosso, Ateliê na TV, sempre claro, agradecendo você pela companhia, pela sua audiência. E sejam 45 minutos de muita aprendizagem, até porque hoje Antônia Rieira vai trazer todos os detalhes do mundo fascinante da pintura. Trouxe uma bandeja para petisco, já pensando o quê? Na Copa do Mundo Brasil! Esse ano a gente vai levar o título e ela trouxe essa bandejinha para você, quando receber os amigos, em clima de jogo de Copa do Mundo, colocar lá os seus petiscos. E além dessa sugestão, trouxe muitas ideias, então já vai avisando todo mundo que o nosso programa está no ar. Com o único objetivo, trazer para sua casa muita alegria, muito artesanato e muita felicidade, porque nós sabemos que o artesanato é vida. Bom dia, Antônia Rieira, tudo bom? Bom dia, doutor. Estou bem com você? Tudo ótimo. Bom dia, pessoal de casa, muito obrigada por me receberem. E vim aqui, ó, compartilhar um pouquinho do meu trabalho, da minha arte, com essas pessoas maravilhosas. Já em clima de Copa, né? Opa, aqui, ó! O petisquinho ali, a bandejinha, a tábua, né? Que pode ser para os petiscos e outros acessórios compondo essa mesa exclusiva, né? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para o pessoal. É uma tábua simples e a gente pode servir um café, um petisco, um salgadinho para decorar a mesa. O pessoal pode assistir o jogo em casa, né? Receber os amigos é muito bom. É uma forma carinhosa, né? Muito carinhosa. E falando em receber os amigos, olha como você recebe nossos amigos telespectadores com todas essas peças maravilhosas. E aqui o legal, né, Antônia, a gente comenta muito isso quando você vem aqui, de trabalhar para peças decorativas também, para casa, né? Eu acho que isso é uma tendência e você trabalha muito bem isso, até para a hora da venda poder cobrar um valor diferenciado também, né? Com certeza, olha, assim, eu gostei muito dessa parte, assim, de decoração. Eu acho que eu me identifiquei mais. E é algo, assim, que me dá prazer. Aí, quando você tem prazer no que faz, você faz com amor, com carinho. E quando você faz amor e carinho, a pessoa que vai pegar, comprar a sua peça, ela vai receber isso. Vai perceber, é verdade. Não é gostoso você compartilhar amor e carinho com as pessoas? Com certeza. Mas o seu forte é trabalhar na madeira, né? Não, eu trabalho no vidro, no plástico. Geral. Em massa, argila, eu faço de tudo, gente. Móveis velhos, sabe? Catar um móvel no lixo do povo, né? Reaproveitar materiais é muito bom também. Eu adoro, ó, tem coisa, tem coisa, tem... Eu trouxe garrafinha, eu não posso vir no programa sem trazer uma garrafinha. Ali, ó. É garrafa de suco. Olha, você reaproveitar garrafas também é amor. Isso, essa casinha aí é feita de caixote de feira. Foi cortando e montando a casinha. Ah, você que montou, construiu a própria casinha. Você pode ver que ela é bem rústica, né? Olha, que legal. Põe uma velhinha dentro, ó, já tem algumas ideias pro Natal. Tudo assim, numa parte mais clarinha, em home decor. É, home decor tá super em alta. Isso é muito bom. Eu gosto bastante. Ótimo. Bora lá? Bora. Vamos. Ó, uma dica pro pessoal de casa. Ó, eu trouxe, eu trouxe o diantado, mas eu trouxe um passo a passo legal aqui. A madeira, a tábua tem que ser de pinos. Gente, pode ser a tábua que compra no supermercado. Tábua de frios, aquela tábua normal. É, sabe aquela tábua que compra pra cozinha? Sim. Olha aqui, ó, pode usar a tábua. Eu não conhecia nesse formato maior, assim, grande, né? Esses daqui, a gente utiliza mais pra bandeja, pra decorar mesmo. Mas se a pessoa não tiver, tiver uma tábua velha que não tá usando mais, bora pintar. Ah, aproveitar. Só limpa, lava bem, tira a gordura, senão impermeabiliza e a gente não consegue pintar, né? Sim. Vamos lá. Gente, ó, dependendo da tábua de vocês, eu fiz essa, eu vou até medir pra vocês verem. E assim, é importante, ó, sempre usando as tintas da Acrylex, que são tintas com uma cobertura maravilhosa. Sim, muito boa, né? Esses tons de verde aqui são fantásticos, ó. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, eu, nove centímetros, mas vocês calculam, o pessoal de casa calcula o tamanho que achar melhor. Vamos medir, ó. Sempre é bom medir, pra não ficar torto. Vou medir nove centímetros, tá vendo essa daqui? Ela é maior. Eu poderia ampliar mais o meu espaço de trabalho. Mas o legal é você deixar um espaço pra você servir. Colocar umas tijelinhas, uns potinhos, né? Aí vai a criatividade da pessoa em casa. Nove, medir. Passa sempre um risquinho, gente, ó. Já passei um risquinho. O que hoje é sexta-feira, de repente, já dá pra preparar a bandejinha pro final de semana, pra receber as pessoas. Isso, olha, né, gostoso. Rápida de ser feita, né, Antônia? Muito fácil de fazer. A primeira, ó, uma dica, gente, ó, tá me esquecendo. Olha que legal. O que eu fiz antes? Eu passei duas de mão deste verniz. Ele é fosco, tá? Ó, passei duas de mão. Direto num pin. Direto, passei duas de mão. Eu lixei bem com a lixa quatrocentas pra madeira, gente, olha. Porque o pinus, ele tem, assim, umas alterações na madeira. Então, eu preciso deixar ela mais uniforme. Você lixa antes do verniz ou depois? Depois do verniz. Depois do verniz, perfeito. Pra ela ficar mais lisinha, porque eu vou pôr a fita crepe. Perfeito. Qual é a área que eu vou pintar? A área de cima. Então, eu vou proteger a parte que eu não quero sujar com a tinta, certo? Aqui. Vou proteger bem essa área. Outra dica, que assim, é essencial pra quando você trabalha com fita crepe na madeira. Passar a lixa em cima da fita crepe. Porque a fita crepe, ela não é lisinha. Ela tem um relevo. Ela é toda assim, tortinha. Então, vamos alisar isso, senão a tinta vai vazar. Então, eu passo aqui, olha, gente. Bem aqui. Deixa eu até mostrar bem. Eu passo aqui. Essa parte aqui não me interessa. É essa aqui. Então, eu passo bem. São dicas pequenas, mas que se você for preparar uma outra peça, só pra isolar uma área da outra, já é uma dica importante essa. E pode borrar se você não deixar bem isoladinho. Perde trabalho. Aí você... Perder nem perde, mas vai te dar mais trabalho do consertar do que fazer isso. Aí, sabe aquelas borrachinhas? Eu até esqueci a minha, mas não tem problema. Sabe borrachinha escolar, aquela branquinha? Você vem e passa aqui em cima a borrachinha. Desgastando um pouquinho da fita. Pra ela fixar bem. E aqui eu venho com um pincel. Eu não venho com rolinho, viu, pessoal? Eu venho com um pincel aqui. Um pincel de cerda macia, assim, ó. Quadradinho. Ó, de cerda macia. Eu vou umedecer ele. É sempre bom hidratar o pincel antes de utilizar. Tiro o excesso num paninho. E vou utilizar essa tinta com o meu fundo aqui, ó. Que é o verde esmeralda da Acrylex, a acrílica fosca. Ótimo. Tá? Se uma secagem rápida, pode acelerar a secagem com o secador. Se precisar. É. Vamos lá. Aqui, uma demão, tá bom? Porque a cobertura dela é muito boa, ó. Não esquecendo que ela aplicou duas demãos do verniz fosco. Isso mesmo. Pra dar uma, se não, dar uma impermeabilizada na madeira. Sim. O pênus, ele puxa muito a tinta, né? Se eu tivesse a tchauque, eu poderia passar a tchauque direto? Também. Poderia passar a tchauque direto. Tá. Eu gosto sempre de passar pelo menos uma demão de verniz, sabe? Eu gosto. Mas eu posso usar a tchauque aqui. É que a tchauque, nesse caso, a tchauque, ela tem os tons mais suaves, né? Sim. Mais efeito, assim, decorativo. E como eu queria um verdão mais forte, mas eu posso até misturar entre elas. Pega um verdinho mais claro, põe um preto, sabe? Pra chegar. E aqui você fez os tons de Copa do Mundo, né? Fez os tons de Copa. Mas você tem alguma outra sugestão que você acha legal de outras cores que ficaria bacana? Ah, gente, fica lindo, sabe? Eu adoro areia lunar. As minhas alunas tiram o barato da minha cara, né? O areia lunar aqui fica lindíssimo, que no caso é a cor da casinha ali, ó. Essa meio azul, meio clarinho, né? É o meio verdinho. Verdinho com azul, né? É uma cor gostosa, né? Que traz paz, né? Mas eu posso fazer marrom. Ou no branco mesmo, como se fosse uma pátina provincial, né? Fazer o branco, ó, o lixadinho, que fica lindíssimo. Aqui, gente, aí o importante, pinta a lateral, gente, ó. Pinta todas as laterais, bem bonitinho. Eu falo que o acabamento na peça é tudo e diferencia o seu trabalho, né? Sim, com certeza. Aí seca com secador, lá, tudo bonitinho. Eu vou partir pra essa daqui, que ela tem bastante detalhes, ó. Aqui, essa peça, deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Eu já adiantei, já lixei. O que que eu vou fazer agora? A lateral. Então, vamos fazer a lateral. Você precisou de duas demãos ou uma foi suficiente? Aqui, foi suficiente. Eu dei uma demão aqui, bem carregada de tinta, tá? Uma demão carregada já foi suficiente. Bem carregada. Se a pessoa quer mais escura, ela pode dar duas demãos. É que eu gosto mais desse efeito mais lixado. E ela cobre bem mesmo com a única demão. Esse verde cobre, que é uma beleza, o verde esmeralda. Eu gosto de utilizar ele pra fazer folhagem, ele fica lindo. Iluminando com o pistache, sabe? Fica muito bonito. Ó, agora eu usei pra fazer a minha borda, essa fita mais estreita, como uma referência. Pra eu não precisar medir. Se vocês não tiverem essa fita mais estreitinha, vocês podem medir com a régua. Ela tem um centímetro, essa daqui. Vocês podem medir com a régua, aqui um centímetro, e proteja com a fita. Mas quem tiver, não precisa ficar com a régua, é mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês dos dois jeitos. Ó, eu ponho bem rente a madeira. Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar ela aqui. Lembrando que a fita crepe, às vezes, ela é meia tortinha. Então, você endireita na peça, tá? Ó, gente, aqui. Essa é só a minha referência. Aí, eu vou proteger aqui do lado, que é a área que eu não quero que a tinta vá aqui. Vou tirar. Tirei a minha referência. Tá aqui o pedacinho que eu quero pintar, que é essa bordinha aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Vai lixar ali, pra não ter risco. Vou lixar. Essa dica de lixar é importantíssima quando você faz... Lixa e borracha. Se a pessoa não tiver a borracha, é só lixar bastante, como o que eu tô fazendo aqui, ó. Perfeito. Ó, no caso aqui, a professora esqueceu a borracha. Não, mas a professora tá dando um show. Mas a professora dá um jeito. Não é mesmo? Se você tá gostando do programa, vai lá no nosso The Instagram. A professora não tá dando um show, não tá mostrando uma peça linda. Contem pra mim, pra Antônia Rieira, da onde vocês estão acompanhando o programa nessa sexta-feira. Contem o que vocês estão achando da aula. Deixa um beijo pra Antônia Rieira. A sua participação é muito bacana. Contando as toveiras de São Paulo, do interior, de que lugar do Brasil estão assistindo e acompanhando. E quem tiver qualquer dúvida pra Antônia Rieira, mande a sua mensagem, a sua pergunta, que eu tenho certeza que ela vai responder com muito carinho. Com certeza. Faço questão de responder uma por... Às vezes a gente demora um pouco, mas eu não deixo de responder ninguém. Ó, essa lateral aqui, eu gosto de fazer assim com o pituá e fica melhor pra fazer. Lembrando, gente, vocês têm que tirar o pozinho da lixa, tá? Porque se não tirar, vai ficar, sua peça vai ficar assim, que nem com bolinha, sabe? Então vamos lá. Eu tiro só o excesso da tinta aqui na minha bandejinha e venho assim, ó. Eu venho puxando. E com a mesma cor, né? Com a mesma cor, por enquanto. Acompanhando bem o veio da madeira. Eu vou fazer os quatro lados pra dar dica pro pessoal, que às vezes as pessoas, elas ficam com dúvida de como fazer assim, como que eu vou pôr a fita crepe. Então eu vou explicar pra vocês. Eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Já que é pra ensinar, eu vou me ensinar a gente aqui. É legal, porque tem muita gente começando também no mundo da pintura, uma aula bem detalhada. E é assim, uma peça fácil, qualquer um pode fazer em casa, gente. Pode utilizar a tábua que tá ali, ó, não quero mais, essa tábua tá feia, não vou mais usar. Usa ela mesmo. Ó, pintar. Ó, vou secar com o secador, gente, ó. Não precisa ser assim, muito forte. Ó. Outra dica. Tá com fita crepe. Não aproximem assim. E eu não aconselho a usar soprador na fita crepe, porque a cola dela pode ficar na madeira. Tá, ó. Outra dica legal, gente. Quando vocês forem tirar a fita crepe, se tiver difícil pra tirar, pra não estragar, levantem só a pontinha, ó. A unha grande serve pra isso, ó. Ó, levantem. Tira só a pontinha, vem com o secador. Ó. Ó, ó a facilidade, ó. Ó, mais uma dica de como tirar a fita. Aí, ó. Que interessante. Essa eu não conhecia, viu, Antônio? Não. É super fácil assim. Ó, tá vendo? Mesmo sem borracha, gente. Olha aí, se você lixar bem, não borra. Ó, não borra. Vamos lá. Vamos fazer do outro lado. Eu fiz o quê? A gente tem que simplificar o trabalho de casa, né? Pra que ficar medindo muito? Então, eu protegi aqui primeiro, ó. Vamos lá. Essa aqui é a nossa referência. Quem não tiver, um centímetro, pessoal. Eu vou trocar a fita, porque aquela eu já amassei e eu não gosto de reutilizar. É, pode borrar, né? Porque pode borrar. Ó. Venho aqui. Tiro a minha. A referência é sempre a mesma, tá, gente? Aí, vamos acertar aqui, que tem uma diferença na madeira, ó. Por exemplo, eu não quero medir, eu quero usar a fita. Dá pra usar também. Mesmo a mais larga. Mesmo a mais larga. Você vem assim, ó. E você diminui ela aqui. Vem. Mesmo a mais larga. Aí, você só diminui ela aqui. Você controla. Pelo tamanho, não precisa ter todo o tamanho de fita, né? Eu tenho alunas que... Às vezes não tem, né? Elas têm dificuldade em utilizar régua, em medir. Capricha na lixa. Aqui dá pra ver que sai esses fiapinhos, né? Sai o pó. Ó, pó. Aí tem que tirar bem. Sabe o que é esse pó? É o verniz junto com a madeira, ó. Por isso que eu passo duas de mãos. Pra não sair todo o verniz que eu impermeabilizei. Se você passar uma, na hora que você vai lixar, ele pode sair. O mesmo processo. Ó. Seguindo aqui. Olha que fácil, que rápido. Você que ainda não preparou uma bandejinha diferente, pros petiscos. Que interessante a sugestão da Antônia Rieira. Que ela tira até com secador a fita. É. Foi mais uma dica aí que ela trouxe pra todos nós. Pode fazer azul. Azul, né? Azul com branco. Fica lindíssima. Sabe? Um azul... Esse azul aqui, não fica bonito? Azul seco da Acrilex. Dá certinho. Fica lindo. É. Esse azul, exatamente. Fica lindíssimo. Enquanto ela vai secando, daqui a pouco ela vai trabalhar com o extenso. Vai mostrar outras sugestões. Eu vou mostrar os produtos da Acrilex. Trazendo pra vocês uma grande variedade de tintas. Como é bom a gente falar da Acrilex. Como é bom a gente mostrar os produtos da Acrilex. E pra você que tá acompanhando o nosso programa, quer conhecer um pouco mais dessas tintas que vocês estão vendo aí, acesse o site da Acrilex. Trazendo pra vocês mais de 3 mil produtos. São mais de 10 mil pontos de venda no Brasil, na América Latina, África, Europa. Exporta pra diversos países. É Acrilex que investirá cada vez mais pra se tornar uma marca de alcance global. E é made in Brazil. É qualidade que a gente vê de geração em geração. E você, que trabalha com artesanato, sabe o como é bom e o como é importante termos a Acrilex do nosso lado. Trazendo essa variedade de materiais. E principalmente, trazendo essa qualidade de materiais. Acesse o site da Acrilex. E quando você for a sua loja, o armarinho perto da sua cidade, perto da sua região. Dê sempre preferência pra Acrilex. Porque Acrilex dá sempre preferência pra vocês, artesãos do nosso Brasil. Trazendo aprendizado e trazendo produtos de excelente qualidade. Tá aí aparecendo o site pra que você conheça um pouquinho mais de toda essa variedade. E quero aproveitar também e falar da nossa décima primeira edição. Porque as vagas estão praticamente encerradas. Tem uma e últimas duas ou três vagas pra você que tá acompanhando o nosso programa. E ainda queira passar cinco dias inesquecíveis neste mês de novembro. É por isso que eu falo que as vagas estão praticamente encerradas. Mas você ainda, se tiver uma desistência ou outra, ou últimas duas vagas, pode entrar em contato. O evento será, anote aí ó, do dia 23 até o dia 27 deste mês de novembro. E olha só que interessante. Nós estaremos no Hotel Majestic com 25 cursos diferentes. Tem pintura em tecido, tem costura, tem boneca, tem patchwork, tem cartonagem. Tem um pouco de cada técnica do mundo do artesanato. E você que está nos assistindo agora, vai escolher as oito aulas, os oito cursos que você fará lá no próprio Hotel Majestic. Você vai se hospedar num hotel, com café, almoço, jantar, uma comida espetacular. Vai fazer os seus cursos, vai se sentir bem, vai fazer novas amigas, vai ter karaokê, vai ter bingo, vai ter baile à fantasia. Então pode ter certeza que você vai passar cinco dias inesquecíveis. Eu já falei muitas vezes aqui, que só de não precisar lavar, passar, cuidar da casa, fazer comida e tal, já vale a pena a viagem. Você chega no restaurante, a comida está pronta. E que comida? Levanta, não precisa lavar a louça. Chega no quarto, o quarto já está arrumado. É uma vida maravilhosa. Só que não precisa fazer nada disso. E ainda fazer oito cursos incríveis, com professores maravilhosos, escolhidos a dedo. Aí é uma viagem para a Lato Especial. É uma viagem para você. Então entre em contato nessa sexta-feira. Tire todas as dúvidas. E quem sabe hoje mesmo, você não vai fechar a viagem da sua vida. Onde você vai se sentir feliz. Onde você vai conhecer novas pessoas. Eu sei que tem muita gente que acompanha o nosso programa. Eu já ouvi isso das próprias clientes. Um dia eu ainda vou viajar com o Dotan. Às vezes você está falando isso. Mas o dia pode ser hoje. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Se você está bem, de saúde, você tem que vir viajar. Tem que curtir a vida e ser feliz. Ainda mais vindo para as nossas viagens. Além desse festival, nosso maior festival de cursos, que é o de Águas de Lindóia. Tem festival só de bonecas, hein? Você que gosta de bonecas, aí no ano que vem, né? Tem festival só de bonecas. Tem festival só de linhas, para quem gosta de tricô, crochê e bordado. Tem um festival maravilhoso de costura criativa. Tem festival só de patchwork, de patch bolsas. Então, com certeza, nós temos uma viagem ideal para você fazer aquilo que você tanto gosta, que é o seu artesanato. Está aí o número do WhatsApp. E nessa sexta-feira, agora, tem plantão para quem sabe hoje você não garantir uma viagem para você ser feliz. E a Antônia Riera estava me contando os bastidores, que também estará conosco lá, fazendo aulas, né? Com as meninas, se divertindo, né? Estar com uma aluna, que delícia. Eu já fui em outras. Amei, adorei. Pessoal, se dê o direito de passar cinco dias incríveis, assim, divertidos. Eu acho que a gente merece. Merece, com certeza. Bom, ó, eu já fiz aqui, aqui e fiz aqui embaixo. Eu vou tirar a fita aqui, para vocês verem, ó, como que eu fiz aqui embaixo, para ficar facinho. Tirei aqui. Essa parte está pronta. Olha que difícil, né, Doutor? O que eu fiz para dar uma incrementada na peça? Mas aí, ó, essa aqui é uma lixa mais grossa, é a 150. Eu gosto de dar uma desgastada, assim, ó. Aí, eu desgastei aqui, aqui, aqui e aqui. Ficou assim, ó. Ah, não passe de mágica, eu já tenho para a outra parte. Já, para eu explicar bem o extenso, os detalhes, a decoração da peça. O que eu fiz aqui em cima? Eu fiz o mesmo processo que eu fiz nas laterais, com a mesma medida da fitinha, ó. Eu reservei aqui, protegi aqui, para ser minha medida. Coloquei uma fita crepe aqui embaixo. A outra em cima, ó, gente, que seria a minha referência. Lixei e vim com três demãos do amarelo. Esse amarelo aqui, qual que é que eu até esqueci? Amarelo ouro, gente, ó. Três demãos com o pituá, tá? Sequei bem e... Fez aquela faixinha amarela. Fez a faixinha amarela, para dar um up na peça, né? Com certeza. Aí, tá aqui. Sequei bem, reservei. Já tinha lixado aqui, aqui, aqui. Nos cantos, quem gostar mais lixadinho, lixa aqui, ó. Eu gosto bem lixadinho. Ó, pessoal, não esqueçam de pintar as laterais, ó. Ó, tá? Aqui atrás, ó, depois eu vou pintar tudo de verde. Eu não vou perder essa peça. Sim, claro. E já está a peça aproveitada. Aí, eu adorei esse extenso. Mas quem tiver um outro extenso da Acrilex, né? Eu acho assim, tem que ser mais figuras geométricas. Eu acho que fica mais bonito, né? Para a copa, assim. Eu vou até falar referência desse, pessoal. Ele é a estamparia 1-3004, tá? Como que eu faço extenso? Extenso, gente, é muito fácil. Você mede mais ou menos. Ó, esse aqui, há um outro segredinho. Vamos proteger o nosso amarelinho. Ah, para não correr o risco de sujar ele, de verdade. Isso, vamos proteger o amarelinho. Porque eu vou utilizar o verde. O pigmento do verde, ele é forte. Então, vamos proteger. Sim. Olha aqui. Eu deixei, assim, uma referência para mim, aqui, do meu extenso. Eu usei o extenso como medida, aqui, ó. Tá, Dutã? Vê se dá para ver bem, ó. Eu usei essa medida aqui como referência, tá? Sim, perfeito. Está mostrando muito bem. Aí. Vamos fixar. O importante é fixar bem o extenso para ele não deslocar. olhar aqui, para ver se ele está certinho, harmonioso, para ver se não está torto. Porque o extenso, se estiver torto, dependendo do que você vai fazer, aparece muito. E a gente quer um trabalho bonito, né? Lindo, lindo, maravilhoso, exclusivo. E que todo mundo em casa vai fazer. E olha, eu tenho aluna que pinta melhor que eu. Então, isso me dá um prazer, assim, incrível em saber que eu consegui passar. Inspirar ela. Inspirar as meninas e elas são demais. Um beijo para as minhas meninas. Ó, elas moram aqui. Bom, vamos lá. Um pinto A. Agora a gente vai dar um degradê de cores, né? Tão gostoso. Ó, eu usei aqui, de princípio, eu usei o verde pistache também, ó. Eu estou utilizando todas da linha acrílica fosca, tá? Para a gente fazer extenso, sempre o importante é que o pincel esteja seco, senão eu posso borrar. Então, eu vou pegar a tintinha com a pontinha, ó. Aqui, pessoal, pontinha. Vou tirar excesso num papelzinho, num tecido, que vocês estiverem em casa. E vem devagar. Rotacionando, gente, ó. E ele vai aparecer amarelo aqui, né, ó. Depois, ele vai ficar verdinho. O bom é que o estêncil também facilita para quem não tem tanta experiência, né? Exatamente. Facilita e bastante. Mesmo para quem está... Mesmo para professores, para quem tem experiência, ele facilita o nosso dia a dia. O estêncil veio para facilitar. Ó, estêncil de escrita. Nossa, facilita demais. E você faz coisas incríveis. Esse trabalhinho do telhadinho da casinha aqui, ó. É estêncil com a massinha, a soft. Olha que legal. A textura Snow da Acrylex. Essa é a soft, tá, gente? Ela é mais lisinha. Gente, eu vou secar o estêncil de longe para não danificar, tá, gente? Porque eu vou passar outra de mão. Eu vou vir agora com esse verde aqui, que é o verde músculo, gente. Ele é mais escuro. A gente vai dando aqui um degradê de cores. E vocês, em casa, podem brincar à vontade com essas cores aqui. Fazer do gostinho de vocês. Por que eu vim com o amarelo primeiro? Para que ele fique um tom mais claro, para que esse aqui realce, ó. Lembrando que nenhuma peça vai ficar igual a outra. A de vocês de casa pode ficar mais bonita que a minha. Isso é uma vantagem que só o artesanato tem, né? Peças únicas e exclusivas. Isso é muito importante até para você sempre valorizar o seu trabalho artesanal. Sabe o que é legal no artesanato? Você pode fazer a mesma peça que a sua amiga fez, que você viu. Mas ela vai ter a sua essência, a sua carinha. Todo mundo vai saber. Quem fez essa peça foi a Antônia, foi o Doutan. Isso é muito legal. O Doutan eu não sei, mas a Antônia sim, né? O Doutan tem essa amor boa igual a Antônia. É sim! Você fala que o gostoso é fazer, é o slogan da Antônia. O gostoso é fazer e é gostoso, né? E é uma delícia fazer, ó. Você não vê a hora passar. Você se desliga. O artesanato... É, esquece um pouco dos problemas que todos nós temos, né? Gente, eu estou fazendo com quase nada de tintinha, tá? E eu peguei um pincelzinho chato, ó. Chatinho. De cerda dura. O pessoal usa muito para pintura de tecido. Esse aqui a gente agora está usando bastante na madeira também. Eu venho com um pouquinho do verde. A alecrim. Eu acho essa cor tão bonitinha. Uma cor gostosa, né? Tão pastel, né? Isso. Ó, limpando. Limpando sempre, gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos iluminar alguns pontos, ó. Eu vou... Esse aqui eu vou fazer diferente. Vamos iluminar aqui, ó. Ó. Alguns pontinhos. Ó, tem que secar bem, viu? Eu não sequei direito, ó. Tem que secar para não misturar a tinta, né? Tem que secar bem. Mas mesmo assim, ele já ficou. Quando tu vai secando aí, já coloca o contato da Antônia Rieira. Gostaria muito aí que vocês todos que acompanham o nosso programa, que amam artesanato, que amam pintura, o home decor, acompanhassem o trabalho da Antônia. Ela tá sempre com dicas bacanas, peças exclusivas, né? Lá no The Instagram dela, que é mariafloratelier, com R, ponto Antônia Rieira. Maria Flor Atelier, diferente do nosso atelier, ela tem um R no final, ponto Antônia Rieira. E pode perguntar o que quiser, que eu adoro compartilhar, viu, gente? Dúvidas? Se você quiser algum ponto mais escurinho, sabe que aqui no artesanato a gente brinca, né? Ah, eu quero escurecer um ponto. Aí eu volto com o mesmo pincelzinho, ó, no primeiro verde que eu usei, que é o esmeralda. Eu venho escurecer alguns pontos, ó. Agora você viu que eu não sequei, né? Que eu venho aqui nessa outra pontinha. O legal do stencil é que é sempre uma surpresa quando você tira, né? Ó. Tá escurecendo alguns pontinhos. Vamos tirar pra ver o que saiu aqui, ó? Vamos lá. Agora, agora, vamos lá. Aí. Como é que é, como é que é, como é que é? Tantã. Que legal. Às vezes, ó, é legal que aparece isso. Deixa eu pôr ele aqui atrás pra não... Às vezes, acontece isso. De vazar algum pouquinho, ó. Mas é muito fácil de tirar. Vamos pegar a lixinha. A lixa fina. A quatrocentas. Eu vou secar bem. Qualquer coisa que você vá corrigir, seque primeiro. Seca primeiro pra depois lixar e tirar, não. Pra você não estragar. Eu gosto sempre do efeito lixado. Ó, tem duas opções de corrigir isso. Eu venho com o meu pincel, com o verde escuro. E venho dando umas sujadinhas aqui, ó. Assim que... Eu tiro. É que era quase nada. Aí, era quase nada. Era só um amarelinho de nada. Mas é que eu sou chata. Detalhista. É. Pronto. Tá aí. Aí, o que que eu fiz? Ah, eu falei, ah, eu vou fazer umas bolinhas. Eu vou incrementar isso aqui. Eu peguei a ponta do lápis, gente. Bem fininha, ó. Ou pode ser a bundinha do pincel. O que eu faço? Eu dou uma lixadinha na ponta do lápis, ó. O lápis, eu já vi com o pinta-bolinha. Pode ser pinta-bolinha. Mas se a pessoa... O lápis também, bem fininho. É. Se a pessoa não tiver pinta-bolinha, porque às vezes a pessoa em casa... Não tem... Verdade. Pode ser o lápis. Pode ser a bundinha do pincel. Ou pinta-bolinha, ó. E eu fiz questão de vir com o lápis pro pessoal ver em casa que dá pra fazer também. Eu vim fazendo umas bolinhas aqui, ó. Pingou, molhou, gente. Eu não posso ir assim, tá, 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 direto. Que vai sair uma bolinha de cada tamanho. E aí, não fica legal. Ó. Isso eu vou fazer em tudo, ó. Aí, tá. Eu vou fazer em toda a peça. Aí, o que que eu fiz? Eu quis incrementar ela com os detalhes, umas folhinhas. Esses apliques, né? São bem legais. Mas isso é opcional, né? A pessoa põe se gostar. Eu já passei o mesmo fundo, o verde esmeralda. Aí, eu tô com os pincéis todos sujos de tinta. E são eles que eu vou usar pra dar a luz aqui. Tá vendo, ó? Do escuro pro claro. Aí, vou fazer uma sujeirinha aqui, ó. Com cuidado, que essas pecinhas aqui, elas são delicadas. Quem não tiver em casa, pode pôr um coraçãozinho assim, ó. Tá? E venho iluminando. Ó. Vou iluminando. Não pa... Ó. Talvez na câmera não aparece, mas olha, ele vai clareando devagar. Sim, dá pra ver, dá pra ver. O degradê é devagar. Aí, eu venho com esse outro verde aqui, que é o pistache. Eu não posso pular pro amarelo direto, porque eu vou manchar a peça. É sujar. Vou. Ó. Aí, eu quero mais claro aqui nas pontinhas. Então, ó. Sempre tirando excesso, tá, gente? E a gente pinta a unha também, ó. Ah, pinta a unha, pinta a mesa, pinta a mão. Aí, ó. Tem que pintar, explorar. Tem que pintar, explorar. Ou abusar. Eu saio do meu ateliê cheio de tinta. Às vezes eu esqueço, eu vou pra rua lá com tinta no nariz. Mas, tá bom. É, aqui dá pra ver mesmo. Você clareou bem as pontas. Olha aqui, ó. Eu tô clareando mais as pontinhas, ó. Perfeito. E tá aí. Aí, eu passei aqui pra finalizar. Ó, isso aqui eu vou pôr um lacinho lá. Eu passei duas demãos depois de tudo pronto, deste verniz. Depois de tudo seco, duas demãos do verniz acrílico fosco da Clex. Vocês estão vendo que aqui ficou verde. Aqui foi um borrão que eu fiz. Eu falei, ah, mas eu preciso corrigir. Olha aqui, gente. Tá vendo que aqui... Ficou legal, ficou bom. Aí, eu falei, quer saber? Vamos lá. A lixa, esse verde por si próprio, quando você lixa, ele já dá uma manchada na madeira. Olha aqui, ó. Já fica. Aí, eu peguei o pincel, que já tava com tinta. Eu falei, ah, vamos manchar mais um pouco, ó. Aí, vem assim, ó. Foi dando uma sujadinha. Dando uma sujadinha. Aí, você tá vendo, ó. Errou. A gente aproveita tudo com o pituar. Eu descarreguei o que tinha lá com o pituar. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um rami, ó. Cortei assim, ó. Vários, porque esse rami é mais fininho. Esse aqui é um barbante, que eu achei. Com a cor verde. Olha que legal. Tudo que for colocando, vai dando um detalhezinho a mais. O importante é deixar com a sua cara. Sua carinha. Você vai fazer? Poxa, o seu vai ficar melhor que o meu. Vai ficar mais bonito. Você põe alguma coisa que você goste. Uma colherzinha de pau, você pode pôr, ó. Aí, a gente dá acabamento. Lembrando, vocês não podem lavar, tá? É uma bandeja. Pode limpar com paninho úmido, sem esfregar. Com a cola quente. Olha. Olha que fofura. Olha aí, Antônia Rieira. Deu um show. Que peças maravilhosas. Maravilhosas. Já, já a gente vai mostrar as outras sugestões que ela trouxe aqui para o nosso cenário. Eu só queria, mais uma vez, agradecer a Acrylex. Mostrar um pouco da grande variedade de materiais que a Acrylex tem. Convidar vocês para visitarem o site da Acrylex. Para conhecer um pouco mais dos produtos que fazem toda a diferença para o seu dia a dia. Você que trabalha com artesanato sabe como é bom ter a Acrylex sempre do nosso lado. Trazendo para vocês aprendizado. Trazendo para vocês esta excelente e grande variedade de materiais. O site é acrylex.com.br. Mandar um beijo para todo mundo da Acrylex. Sempre acompanhando o nosso programa. E sempre trazendo para vocês esses produtos que, repito, fazem toda a diferença no seu dia a dia. A Tchau Que Pente é mais um lançamento que foi um sucesso. Então, você que está acompanhando o nosso programa. Não volta às aulas agora no ano que vem. Ou quando for comprar os seus materiais de artesanato. Para você preparar suas peças. Dê sempre preferência para a Acrylex. Porque a Acrylex traz qualidade. Traz variedade. E faz toda a diferença na nossa vida. Vou mostrar os produtos da Alfei. Para a Milena ter um recadinho. Para falar um pouquinho desses papéis que também você utiliza muito no seu dia a dia. Oi, Doutor. Oi, pessoal da Ateliê na TV. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Nós somos a Alfei Paper. Uma indústria de papéis especiais. Todos os nossos papéis são lotados para topo de bolo, lembrancinha, personalizados. E hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho da nossa linha fotográfica. É uma extensa linha fotográfica. A gente tem desde o carro-chefe nosso, que é o 180 gramas, 50 folhas. A gente tem também o 180 gramas com 20 folhas. O 240 gramas com 20 folhas. E além de toda a linha, como o dupla face, o mate, o papel sublimático. São vários papéis para cada tipo de personalização. A diferença dos 180 gramas para o 240 é a estrutura para fazer uma caixinha, né? Se você quer uma caixinha mais que dê sustentação, né? Para um projeto com um docinho, né? Mais pesado, ele é mais indicado. E é isso, pessoal. Se vocês trabalham com os nossos papéis, lembra de seguir a gente e marcar a gente também no Instagram. Arroba Papéis Off Paper. Está aí os papéis da Off Paper. Um beijo aí, pessoal da Off Paper, sempre acompanhando o nosso programa. E agora você sabe que nós iremos para Inhotim no ano que vem? É a primeira caravana do ateliê para Inhotim, lá em Minas Gerais. Você que está assistindo o nosso programa, quer participar dessa viagem, é bom você entrar em contato o mais rápido possível. Últimas vagas. Pode ser que na próxima semana nós já encerraremos as vagas para Inhotim. Onde fica Inhotim, doutor? Fica próximo a Belo Horizonte. É o maior museu a céu aberto do Brasil. E nós sim iremos no ano que vem, do dia 9 até o dia 12 de fevereiro. Vamos passar o dia inteiro em Inhotim, conhecer este, que é este museu incrível, único. Eu não conheço, vou ser sincero, mas no ano que vem eu vou conhecer. No dia seguinte a gente vai conhecer a cidade histórica de Tiradentes. Próximo também a Belo Horizonte. É uma cidade linda, mágica. E junto à própria cidade de Tiradentes, tem o vilarejo Bichinhos, que é um vilarejo só de artesanato, que também nós iremos conferir nesta caravana do dia 9 até 12 de fevereiro. Então nós vamos para Inhotim, nós vamos para a cidade de Tiradentes, nós vamos para o vilarejo Bichinhos, e nós também passearemos na feira de artesanato, que acontece todos os domingos em Belo Horizonte. Nós iremos se hospedar em Belo Horizonte, e um dia a gente vai para Inhotim, no outro dia a gente vai para a cidade de Tiradentes, vamos passear na grande e linda Belo Horizonte, vamos comer aquele queijo mineiro e passear nesta, que é uma feira tradicional, que acontece todos os domingos, onde nós iremos conferir todo esse artesanato exclusivo dos mineiros do nosso Brasil. Além de fazer um passeio pela Pampulha, por toda Belo Horizonte, a culinária mineira, comer aquele queijo mineiro, o doce de leite, a Lagoa da Pampulha. Então é uma viagem para você conhecer um pouco mais do nosso Brasil, para você enriquecer a sua cultura, conhecendo a cidade de Tiradentes e também o Museu Inhotim. E é a nossa primeira caravana, então mais do que nunca, entre em contato, vou deixar o WhatsApp bem grande, porque pode ser que já na próxima semana não tenhamos mais vagas, tá? Então as vagas devem ser encerradas na próxima semana, depois de Belo Horizonte e Inhotim em fevereiro e em março, nós iremos para o Rio de Janeiro, é a primeira caravana do ateliê. Já imaginou você indo para ver o Corcovado no Rio de Janeiro? Passeando no Cristo Redentor, que incrível o Corcovado, eu amo o Rio de Janeiro, sou suspeito para falar. Essa caravana também já está confirmadíssima, de 13 a 16 de março já no ano que vem, passeando pela linda cidade do Rio de Janeiro, indo para o Corcovado, depois também nós iremos para o Pão de Açúcar, cartão postal do Rio de Janeiro, além de visitar também o Museu do Amanhã, que também são pontos tradicionalíssimos dessa maravilhosa cidade chamada Rio de Janeiro. Detalhe, nesta caravana do Rio de Janeiro, nós também iremos visitar uma feira que chama Rio Artes Manuais. Então além de passear pela belíssima cidade do Rio de Janeiro, com o Museu do Amanhã também, iremos visitar Rio Artes Manuais, que é uma feira tradicional do Rio de Janeiro. Além disso, teremos Curitiba, Pantanal já confirmado, iremos também para Florianópolis, Foz do Iguaçu, nós estamos em muitas caravanas. Entre em contato e venha viajar conosco, e venha ser feliz. E hoje, nesta sexta-feira, tem plantão para você poder se inscrever e vir viajar e fazer parte da Família Trina TV. Vamos passar de novo o contato da Antônia Rieira. Antônia, essas peças prontas, você também consegue vender ou mais ensinar nas redes sociais. Eu vendo também. Vende. Eu tenho várias encomendas sempre. Eu vendo. Então quem quiser encomendar uma peça linda para decorar a casa e tal, é só ir no mariafloratelier.antônia-rieira e encomendar direto da Antônia uma peça. Isso. Vou fazer com muito carinho, pode ter certeza. Olha que legal. Então está aí o Instagram da Antônia. Agradecer demais a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Que vocês tenham uma sexta-feira, um final de semana abençoado, um final de semana maravilhoso. E a gente volta segunda-feira. Beijo para vocês. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal Africana Artesanal